Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda sexta-feira. Dezoito horas nós sempre estamos aqui para apresentar para vocês todas as questões, para responder para vocês todas as questões que dizem respeito aos nossos direitos. E são muitos os direitos que nós temos e temos algumas obrigações também, mas direitos nós temos muitos e às vezes nós nem sabemos que direitos são. Então estamos respondendo a todas as perguntas que vocês nos mandam e eu já vou dar de início o endereço para que vocês nos mandem as perguntas aí. São esses que estão aí na tela. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br ou então para o nosso WhatsApp que é bem fácil de guardar. Vocês anotam uma vez e guardam o telefone para sempre para sempre. Esse programa está sendo levado ao ar graças à internet e graças à equipe técnica da TVE que ajuda a que eu fique aqui na minha casa e que quem vai participar do programa, quem vai responder as perguntas de hoje, fique lá no escritório dele. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, também pode clicar no site da TVE, ali onde está escrito TVE ao vivo e assistir o programa aonde você estiver. Sempre, sempre pode perguntar, pode assistir o programa e perguntar, claro, sobre, não precisa ser necessariamente sobre o assunto do dia, mas sobre qualquer assunto da semana. Tá bom? Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, mais uma vez, aqui não, eu aqui e ele lá, graças à internet, o doutor Pedro Verde. Boa noite, doutor Pedro, tudo bem? Boa noite, Machodinho, tudo ótimo e contigo? Tudo bem, graças a Deus. Esperando aí o dia do nosso encontro, que vai ser o encontro aquele de final de ano do consumidor em pauta, né? Então, vamos aguardar. Doutor Pedro, antes de começar as perguntas propriamente ditas, eu gostaria de saber, com a proximidade do fim do ano aí, as questões de família, elas tendem a aumentar, diminuir, ficam na mesma? O que acontece no seu escritório, por exemplo? Digamos que elas tendem a movimentar, dar uma chacoalhada. O que acontece? Proximidade de fim de ano começam a ser decididas as questões relativas às férias, as férias dos pais, as férias escolares e como é que vai se dar esta convivência. Então, a maioria das pessoas, elas conseguem se organizar para o fim do ano mais próximo, né? Ali já no início do quarto trimestre, a partir de outubro. Então, a gente já tem visto uma movimentação nesse sentido de pais vindo procurar para já dizer, olha, estou me organizando para tirar as férias assim. Claro, naqueles casos em que os pais não conversam, né? Há diversos casos que os pais têm uma boa relação, têm um diálogo e eles mesmo tratam disso e fazem os arranjos conforme a sua conveniência. Mas aqueles casos que precisa da intervenção, da intermediação do advogado e da intervenção judicial, eles começam sim a aparecer agora nesse momento. Então, a gente começa a ter que fazer pedido nos processos, olha, as férias do pai é assim, as férias da mãe é assim, às vezes o advogado tenta negociar e, dependendo do caso, às vezes por horas tu não consegue acomodar. Então, sim, fim de ano sempre movimenta bastante o direito de família. Ah, bom. Eu mais ou menos imaginei assim, né? Começa a fervilhar um pouco a cabeça das pessoas e as pessoas começam a perguntar um pouco mais. Mas vamos lá então. Falando em pergunta, eu tenho aqui a do Valdir, que mora na cidade do Gravataí. Ele diz o seguinte, com o falecimento de meu pai, minha única irmã ficou morando na casa. Quando fui visitá-la, ela não estava. Os vizinhos informaram que a casa estava vazia. Não sei o paradeiro da minha irmã e não sei como se faz um inventário. Precisa da presença dela para fazer um inventário, doutor Pedro? Claro, com certeza, pois ela é herdeira do bem também. Então, nesse caso, infelizmente, ele não vai conseguir fazer um inventário extrajudicial, um inventário em tabelionato. Ele vai ter, sim, que ingressar com um inventário judicial e utilizar os mecanismos que o Poder Judiciário tem para auxiliar na localização de partes que não se sabe o paradeiro. Então, hoje em dia, existe uma série de mecanismos que o próprio cartório judicial, o juiz autoriza, solicita que o cartório judicial faça pesquisas em todos os bancos de dados governamentais, Receita Federal, TST, todos esses órgãos que as pessoas, institutos de identificação, até empresas de telefonia, onde as pessoas, em algum momento, vão ter um cadastro com endereço atualizado. Então, o judiciário se comunica, oficia, e hoje é tudo feito por e-mail. Antigamente, tinha que fazer o ofício, mandar para o correio, demorava. Hoje em dia, está tudo muito mais fácil. Esses órgãos, eles auxiliam o judiciário na identificação do endereço para que a irmã, cujo paradeiro não se sabe, seja citada. Se ela não quiser se manifestar no inventário, bom, daí o problema é dela, vai ser julgado a revelia. Mas ela tem que participar do inventário e, hoje em dia, tem recursos para localizar uma parte que não se tem o paradeiro. Me diga uma coisa, se ela não comparecer ao inventário, não aparecer para o inventário, ela perde o direito à herança ou não? Não, ela não perde o direito dela. Vai ser, provavelmente, ainda se não for localizada, se citada por edital, que é aquela citação por jornal que vai para os meios de comunicação, ainda se ela não vier, vai ser designado um defensor dativo, é um defensor, alguém que vai acompanhar o processo dela, mesmo que ela não participe, mas para resguardar os direitos dela, para que esse inventário possa ser terminado. Agora, se, ainda assim, o inventário terminar, a partilha for feita, o nosso telespectador receber a parte dele, bom, a parte dela, se não aparecer ninguém, vai ficar à deriva por algum tempo ali, até que, enfim, não sei se ela falecer, depois isso vire herança adjacente, que se chama, né, quando não tem, bom, no caso, até esse telespectador é irmão, ele seria herdeiro dela, mas não, ele pode, ele vai ter um procurador dativo, que se chama, que é quando não tem uma parte, não aparece, é um procurador, pode ser um defensor público, ou pode ser um, os cartórios têm um banco de advogados dativos que são remunerados pelo judiciário para atuarem em processos que não se localizou em uma das partes, apenas para resguardar as questões legais do trâmite dos processos. No meu tempo, quando eu era mais moço, isso já não faz muito tempo, mas há algum tempo atrás, as pessoas diziam assim, olha, esse dinheiro vai ficar para a justiça, vai ficar para o governo. E o que elas tinham de razão nisso aí, doutor Pedro? Vai para o município, se não vai para o município, isso chama atenção um pouco porque a gente geralmente é Estado, é União. Se uma pessoa não tem herdeiros localizados, identificado nenhum herdeiro, é declarada herança vacante e herança jacente, são duas etapas e o dinheiro é encaminhado para o município, é recolhido para os cofres públicos do município. Tá bom. Deviam recolher para mim, né? Porque eu sou um cara que é normal. Eu sou uma brincadeira. Bom, temos aqui a pergunta da dona Regina, que mora na cidade de Três Coroas. Meu pai está vivo e tem um imóvel. Minha mãe faleceu e gostaríamos de saber se meu pai, que foi casado com Comunhão Universal de Bens, pode vender o imóvel. Pode, doutor Pedro? Tem que ser inventariado, né? Em razão do regime de bens. Na Comunhão Universal, todos os bens se comunicam. celebras um casamento pelo regime da Comunhão Universal, que era bem comum antigamente, os bens particulares, os herdados, os recebidos a título de doação, passam a ser do casal. Então, se houve o falecimento de um dos integrantes do casal, tem que ser inventariado para separar a ameação e a cota que vai ser herdada pelos herdeiros. Então, tem que ser inventariado para ser vendido. Tem a pergunta aqui de uma pessoa que pede para não ser identificada, é um anônimo. Tenho uma filha de oito anos que viajou com minha ex-mulher para outro estado. Pergunto se eu não deveria ter pedido permissão para mim. Não sei o estado e, consequentemente, não sei o endereço delas. Olha, veja só que a forma como o telespectador nos submeteu à questão já dá para perceber que a situação é bem delicada, porque existem diversos casos em que um ou outro mudam de cidade em razão de uma oferta profissional, de uma oportunidade de trabalho. Ok, isso faz parte, acontece e, às vezes, as famílias se adaptam a isso. Mas, no caso, ele refere que ela se mudou e ele nem sabe o endereço. Então, isso já nos demonstra, primeiro, não foi conversada essa mudança. E, segundo, essa mãe provavelmente está tentando obstar o acesso do pai à criança. Então, me parece que isso é uma prática que se chama, né, que se utiliza-se, tão falada agora atualmente, de alienação parental. Ela pode ter, ainda que ela tenha ido por algum motivo legítimo, a forma como ela fez está errada. Então, sim, ele pode pleitear em juízo essa violação. Eu não sei qual é a guarda que eles têm, mas, mesmo que a guarda seja unilateral, ela em nada tira os direitos de um genitor ou do outro, no caso do nosso telespectador, de convivência com essa criança. Então, sim, houve uma violação de guarda, ela deveria ter conversado com esse pai e, eles não estando de acordo, deveria ter pleiteado uma autorização para fazer essa mudança de endereço. Então, ele pode tomar providências judiciais com relação a essa mudança desavisada da ex-companheira com a filha. Doutor Pedro Verde, vou fazer o seguinte, vou fazer um rápido intervalo, mas ele é bem rápido mesmo, é só o tempo que o senhor tomar um rolinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. Estou conversando aqui com o doutor Pedro Verde, que depois eu tenho um detalhezinho que eu vou conversar com o doutor Pedro Verde aqui sobre a nossa vida, mais principalmente sobre a minha vida particular. Mas isso é um outro detalhe. Lembrando que vocês podem mandar as perguntas para esse endereço que estão aí, vou colocar na tela. Podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí, e podem mandar também para o nosso WhatsApp, que também está aí na tela, para que vocês usem e abusem do direito de fazer perguntas. Elas chegam em grande número e todas elas serão respondidas. Esse programa está no ar graças à equipe técnica da TVE, que nos permite colocar via internet no ar, eu aqui e o doutor Pedro lá no escritório dele. Eu disse para vocês que eu estou tratando de direito de família e sucessões. E o doutor Pedro, eu gostaria de saber o seguinte, doutor Pedro. Eu vivi a minha infância toda, praticamente toda a minha juventude, transitando ali entre a 20 de setembro, Visconde do Erval, Barão do Triunfo, e Atravessa Luiz Rossetti. E agora eu descobri há pouco, conversando com o doutor Pedro, que ele tem uma origem muito grande na Atravessa Luiz Rossetti. E aquele ali era chamado o Beco do Conforto. Porque ali só morava gente que tinha um certo poder aquisitivo. É verdade isso, doutor Pedro? Ou é mentira? Olha, essa história do Beco do Conforto eu não sei. Mas que eu também vivi a minha infância e uma boa parte do início da minha vida adulta ali também. Na verdade, até os 30 anos. Eu nasci e cresci ali, né? Na casa que era da minha avó, construída pelo meu avô em 1940. E a minha mãe saiu recentemente, acabamos de vender a casa. Mas eu cresci ali também. Minha mãe cresceu e eu cresci ali. Mas eu lembro da mãe do doutor Pedro quando ela era criança. Ainda eu já era um pouquinho mais adulto. Eu já me considerava muito mais velho, né, cara? Mas elas moravam ali. Que tempo bom aqui. A gente só não imagina o que era de bom no tempo das reuniões dançantes ali na Travessa Luiz Rossetti. Era muito bom, doutor Pedro. Muito ouvi falar. Eu tive uma infância muito feliz ali também. Casa sem grade, brincando na rua, banho de mangueira. Coisas que não se vê hoje em dia mais, infelizmente. É, lamentavelmente não se vê mais hoje em dia. Então vamos lá. Vamos seguir nas perguntas. Eu queria fazer esse intervalinho aqui para conversar com o doutor Pedro Verde e fazer alguma reminiscência de alguma coisa que ficou e que nunca vai sair da nossa lembrança. O senhor Ronaldo mora em Osório. Ele diz o seguinte. Gostaria de saber se posso me divorciar sem a presença de um advogado, por não ter condições de pagar um. Faz sete anos que estou separado de minha ex-mulher e não sei onde ela está. Posso usar a defensoria gratuita? Pode, doutor Pedro. Deve, deve usar, porque é necessário sim a presença do advogado, até para fazer o divórcio extrajudicial em tabelionato é necessário, tem os custos de tabelionato, custo de advogado. Então no caso dele, que refere a não ter recursos, ele vai ter que fazer, e não ter o paradeiro da ex-esposa, ele vai ter que fazer o divórcio pela via judicial recorrendo à defensoria pública, sem maiores dificuldades. Vai lá, pega uma ficha, agenda um horário, explica a situação, eles vão marcar para ele retornar com a documentação e eles vão encaminhar o processo e ele vai ser decretado o divórcio. Tem a pergunta aqui do senhor Juvenal, da cidade de Rio Pardo. Isso é uma coisa que muita gente me pergunta, e eu que nem sou advogado, sou apenas jornalista. E o senhor Juvenal, lá de Rio Pardo, pergunta se é verdade que as certidões de nascimento valem apenas por 30 dias. Estive no cartório e me disseram que isso é verdade. É verdade, doutor Pedro? Não, não é verdade. As certidões de nascimento, elas, na verdade, elas não têm validade. O que acontece? Elas não têm validade, assim, se eu hoje precisar de uma certidão de nascimento, a que foi lavrada lá atrás, quando eu nasci, ela ainda é válida, porque ela documenta uma situação existente, um nascimento. O que acontece? Dependendo do... Para o que vai se utilizar a certidão, é exigido versão, uma via atualizada. Exemplo, aquisição de imóvel. Por quê? Para a prova do Estado Civil. Então, se tu estás adquirindo ou vendendo um imóvel, tu tem que provar. Está vendendo um imóvel. Ah, mas é só tu que vais assinar, então tem que provar que tu és solteiro ou divorciado. E a certidão de nascimento, ela traz todas as informações ali averbadas. Quando tu nasceste, quando casaste, se separaste, todas essas situações. Então, assim, geralmente se exige por uma precaução, mas não é válida por apenas 30 dias. E eu posso até acrescentar que em negócios imobiliários, que é algo que eu lido diariamente, geralmente é exigido, é solicitado uma certidão de 60 dias. E em algumas situações, 90 dias. Então, assim, por uma prática de mercado imobiliar, é uma prática negocial. Mas não existe um prazo de validade de 30 dias, como foi informado por telespectador, não. A dona Regina, aqui de Porto Alegre, ela tem o seguinte, ela tem dois filhos, doutor Pedro. E ela quer doar tudo o que ela tem para um único filho. Ela não quer deixar nenhuma parte da herança para outro filho. Ela pode fazer isso? Não. A integralidade do patrimônio, ela não consegue. Porque todas as pessoas, elas podem dispor apenas de 50% dos seus bens. Pois os outros 50% é o que a gente chama de legítima, que é o que vai para os herdeiros necessários. Esposo, esposa, pai e mãe, minha vendo, e filhos. Então, nesse caso, ela tem 50%, cuja metade vai para cada um dos filhos. E os outros 50%, ela pode fazer o que ela quiser. Então, ela pode testar 50% para este filho, reduzindo a parte do outro filho a 25%. Porque o que ela quer favorecer já tem 25%. E vai ter mais os 50% que é livre para fazer o que quiser. Inclusive, o exemplo que eu sempre dou, para as pessoas entenderem que é realmente o que quiser, pode doar para a Santa Casa, para uma igreja, para uma instituição de caridade, para o time de futebol, para quem quiser. Então, o que ela pode fazer é aumentar a parte deste filho em 75%, mas não tem como excluir um herdeiro necessário da herança. Eu tenho uma pergunta aqui, doutor, que eu vou lhe citar apenas porque é uma pergunta muito longa e é da dona Vicentina, que mora na cidade da Alvorada e trata de uma herança de 20 anos atrás, coisa parecida. E ela quer uma série de explicações aqui e eu gostaria que o senhor mais ou menos orientasse a dona Vicentina lá de Alvorada. Sim, é que é uma situação de 20 anos atrás, a gente precisaria entender um pouco mais as datas, porque quando a gente fala de direitos, tem uma situação que se chama prescrição. Nenhum direito pode ser pleiteado eternamente, senão seria uma grande insegurança jurídica a gente poder ser demandado ou demandar qualquer situação sem um prazo. Então, ela refere que é algo de 20 anos que foi feito no bojo de um inventário, a gente precisaria entender se este inventário segue tramitando, se este inventário já terminou, como é que se deu essa venda que ela refere, se foi um documento particular, porque a gente precisaria de mais detalhes, senão fica realmente muito perigoso eu dar, seria aleviando a minha parte, eu dar uma orientação com os breves elementos que a gente tem na questão submetida. Então, talvez se ela quisesse reencaminhar a questão, detalhando um pouquinho mais, se já encerrou, como é que está a situação do inventário, e tudo a gente consiga auxiliar ela. Doutor Vicentinho, então, a senhora faça isso. Nos mande uma pergunta mais sucinta, com mais detalhes, que eu vou encaminhar novamente para o doutor Pedro. Tá bom? Doutor Pedro, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu recebi por telefone de uma pessoa anônima, mas é bem curtinha, é bem rápida, e pelos meus vastos conhecimentos de direito de família, tenho certeza que é uma pergunta fácil. Se uma pessoa perde a documentação de dois imóveis, como é que ela faz para reaver isso? A documentação, eu imagino que seja a matrícula, ou, em sendo a escritura, basta se dirigir ao registro de imóveis, onde o imóvel está matriculado, e pedir a expedição ali de uma nova matrícula. Hoje, dependendo da cidade, do local, por exemplo, Porto Alegre, nós temos seis registros de imóveis. Você pode entrar no site, colocar o endereço para descobrir em qual é a circunscrição, em que cartório registral está aquele imóvel, e se dirigir lá, eles conseguem buscar pelo endereço ou pelo nome dos proprietários. E aí pedir a expedição do documento. E na matrícula vai constar o documento, o título que fez a transmissão do imóvel, ou seja, a escritura, e onde ela foi lavrada. Então, a partir da matrícula, podes obter também a escritura. Então, tudo é rastreável, ainda mais hoje em dia, com a era da informatização e os órgãos públicos todos interligados, nas informações do documento. O registro de imóveis o nosso telespectador consegue obter a documentação. O Sr. Marlon de Gravataíde diz que ele é casado e tem... Ele é casado no papel com a esposa dele, mas ele tem uma filha de um outro casamento que ele teve. E ele gostaria de saber o seguinte, eu e minha esposa compramos uma casa. Quando ele vier a falecer, a filha dele, a filha que é do primeiro casamento, terá direito a tirar a minha esposa da casa dela? E ele quer saber também, o Sr. Marlon, se tem como ele fazer um papel para que minha esposa possa continuar na casa até o falecimento e depois da minha filha faz o que ela bem entender com a casa. Pode, Dr. Pedro. Na verdade, o nosso telespectador não precisa fazer nada, pois a companheira dele está amparada pelo que o nosso direito civil, o instituto que o nosso direito, o nosso código civil prevê, que se chama direito real de habitação. Isso significa que quando um dos cônjuges falece, o outro tem o direito de permanecer no lar conjugal até enquanto viver. Então, a filha do nosso telespectador, ela tem, inegavelmente, os direitos patrimoniais de propriedade, é herdeira, vai ser proprietária, mas a posse, a residência, o direito de uso do imóvel é da companheira ou esposa indiferente sobrevivente. Doutor Pedro Verde, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui durante esse programa e relembrá-lo que as portas estão sempre abertas, o senhor vem sempre, o senhor quiser. Amanhã eu estaria de volta aqui às 18 horas para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri